Estamos aqui nesta tarde de hoje, aqui começou às 14 horas horário do Acre, 16 horas de Brasil, temos aqui a presença de 79 senadores. Você vê um número expressivo de parlamentares que estão nessa sessão remota, onde nós estamos votando que mais liberação de recursos para os estados, concessões aos estados e municípios e o mais importante, nós fizemos justiça com os trabalhadores da educação. Hoje nós recebemos vários telefonemas de várias lideranças do setor, recebemos aqui uma ligação da professora Rosana, lá do IFAC, recebemos uma ligação também da nossa querida reitora Guida, da nossa Universidade Federal do Acre, pedindo um apoio para que nós votassem e mobilizassem outros colegas. Mas graças a Deus, a maioria dos senadores entenderam da importância que é esse setor, a educação nesse momento que o país atravessa essa pandemia. Nós entendemos que nós só vamos sair dessa situação se nós fortalecer a educação desse país. E nós precisamos dos nossos professores. Então, foi feita justiça com os nossos professores, não irão de forma alguma, manter qualquer tipo de prejuízo. E, graças a Deus, estamos encerrando a votação, está aí a participação de vários senadores do Brasil todo. E nós acabamos de fazer a nossa parte e votamos, sim, a favor dos projetos que trazem mais benefícios aos estados e municípios e também, desta feita, beneficiamos os servidores em educação. Obrigado. Obrigado.